Ei família, sejam bem-vindos a mais esse vídeo E como vocês estão vendo aí, estamos de casa nova, né? De casa nova, né? Isso aqui é cama nova Estamos com uma camona dos sonhos Poxão Ema, cama box Ema, surreal Aquela cama só que todo mundo sempre sonhou Devido a muitos pedidos lá no Instagram, a gente veio trazer mais detalhes dela pra vocês Pra vocês entenderem como ela realmente funciona, se vale a pena, né? Inclusive quem tá aí na dúvida querendo comprar uma cama Já fica nesse vídeo que vocês vão conhecer um pouquinho dessa cama Que tipo assim, ó, nos proporciona aquela noite Que você não quer mais levantar da cama, entendeu? Você quer ficar aqui, ó, pra sempre E ó, já adianto, fica até o final porque tem cupom de desconto com mega desconto pra vocês, viu? Bom, galera, a gente mudou faz assim, ó, menos de um mês, né? Ainda estamos ajeitando tudo, né? Vocês viram aí no tour que o nosso quarto ainda não tá pronto Falta a nossa cabeceira Ah, o nosso móvel aqui do outro lado Penteadeira, entre decoração, quadro, um monte de coisa, né? Mas o principal, a gente já tem essa mega cama E olha, no vídeo pode não parecer que ela é tão grande Porque esse quarto é muito grande Contando com coisas aqui, a varão no banheiro tem quase 30 metros quadrados E aí a cama parece até pequena, né? Mas não é, gente Isso aqui é a King, tá? Tamanho King E a gente já teve várias A gente tem uma experiência com a Emma, né? A gente já teve vários tamanhos de cama Porque de acordo com as casas, apartamentos que a gente ia morando Um não cabia tamanho A gente começou com uma Queen Que já era perfeita Aí a gente se mudou pra um apartamento pequeno Não cabia a Queen A gente teve que trocar de cama Mas não deixamos de ter a cama Emma Porque o colchão a gente sabe que é assim, ó Perfeito E aí mudamos pra um tamanho casal E aí agora que a gente pôde finalmente ter o tamanho King Vocês não tem noção de como ela é perfeita Eu vou tirar a nossa coxa aqui Que nem reparem, tá improvisada também, tá? Porque eu não tenho roupa de cama pra ela ainda Esse aqui era da Queen E vou mostrar pra vocês os detalhes, tá? Pra vocês que estão na dúvida aí Em adquirir Se realmente vale a pena O conforto A durabilidade Olha, gente Que perfeito E aí quando vocês podem ver A gente tem tanto o colchão Que é o modelo Premium Hybrid E o box E o nosso box é baú, tá? Mas a Emma Ela tem box que não é baú também Tem várias opções E tem também os outros modelos de colchão O nosso Eu vou falar pra vocês Ele tem tecnologia alemã Ele tem essa capa aqui, ó É super legal Ó, porque ela é removível Tá vendo? Ela se remove Outra parte incrível Pra quem é mãe Gente Sabe aquela fase do desfraude? Ela é impermeável Tá vendo só? Então assim Criança fez um xixizinho Não vai passar pro colchão Por conta da capa E aí você consegue higienizar, né? Com uma praticidade E deixa, ó Eu mostrar pra vocês Esse nosso baú, tá? Olha como é espaçoso, gente A gente ainda tem espaço pra guardar Guardamos tudo que precisa E ainda tem espaço, tá vendo? Muito grande Cabe o Marcos Mais eu Mais os criaturas Tudo aí pra liberar É muito grande Isso aqui Mesmo se você mora em casa Ajuda pra caramba, né? E ó, levinho Pra você baixar Um outro detalhe muito legal, gente Eles te dão 100 noites de testes Tá? Então assim Comprou Dormiu Teve aí 90 noites Não tô satisfeito Entra em contato Porque eu acho impossível isso acontecer A gente tem na nossa quarta cama, gente É tipo, olha Ai É um sonho Os nossos amigos têm Eles são apaixonados Sempre que eles encontram a gente Eles fazem um elogio Outra coisa bacana também É que são 10 anos de garantia Você já vai ter um produto de excelência De qualidade, né? Mas vai ter a garantia dele por 10 anos, tá? E aí Eu vou deixar o link pra vocês do site Porque eu vi que tá rolando muitas promoções Em dezembro, tá? Então desconto assim de até 60%, né Marcos? 60% de desconto E como eu falei Que eu consegui um cupom especial pra vocês Vou deixar aí Porque além dos descontos do site Vocês podem adicionar o nosso cupom E ganhar mais desconto ainda, tá? Link e cupom na descrição pra vocês E aí a gravidinha aqui, ó Nossa senhora Não reclama mais de dor Nas costas De nada Porque passa uma noite super confortável E o que eu queria falar pra vocês É que tem de vários tamanhos, tá gente? Solteiro Colchão pra berço Cama de casal Queen, enfim E outros modelos de colchões também Então todas as informações Vocês conseguem acompanhar aí nesse site, tá? E se você tá chegando agora aqui no canal Já se inscreve Fique ligadinho Me acompanha Que a gente vai mostrar pra vocês A gente colocando, né? A cabeceira dessa cama A decoração do quarto Vai ter muito conteúdo aqui da casa nova Já vem fazer parte da família Deixa um like nesse vídeo Se você gostou E se você já tem cama, Emma Conta aqui pra gente Deixa de experiência Beijão E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau